E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. E aí rapaziada, olha o que eu tô mostrando pra vocês aí. Acabou de sair no Instagram, no Twitter. Rapaz, tá chegando, hein rapaz. Tá chegando uma nova atualização aí que é o Splash Passe 2. Tá chegando um novo passe de batalha aí. Será que vai vir coisa boa aí, ó? Tá vendo aí o começo do vídeo aí, ó? Beleza, ó rapaziada. Tem três criaturinhas ali e mais duas ali, tá? Ih, rapaz, aqueles dois ali, um já é o que usa aquela seringa, né cara? Ali na imagem tem três, tem cinco, né? Seis na imagem. Agora eu não sei o que vem aí. Deixa nos comentários o que vocês acham, rapaziada. Quanto que vai vir essa atualização aí? Se vai vir outros tubarões, tá? E se vai valer a pena comprar. Porque o último tava caro pra caraca. E foi uma roubadeira total, tá? O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos direto pro jogo. E lá dentro do jogo a gente vai comentar sobre tudo isso que tá aparecendo aqui, valeu? Então, vamos fazer a invasão aqui no mapa da Arábia. A gente vai trocando ideia. Galera, é o seguinte. Gente, postei um vídeo mais cedo aí no meu canal 2, tá? Lá eu tô ensinando a galera a ganhar dinheiro, tá? Galera, montar seu próprio negócio com pouco dinheiro. Com apenas 30 e 50 reais, tá? Vocês conseguem faturar no mês aí, galera. 1.200 a 2.900 reais. Vai depender da sua disposição, tá, rapaziada? Então vai ser o primeiro link na descrição. Corre lá e assiste o vídeo até o final. Compartilha, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ajudar demais vocês, tá, galera? Demais mesmo. Mas tem que assistir até o final, beleza? Que isso? Caraca! Violi, rapaziada? É, o jogo tá ficando cavernoso, tá? O jogo tá ficando cavernoso aqui. Vamos passar aqui por cima aqui, ó. Dá pra passar aqui não? Ih, não dá, cara. Tô perdidinho. Ih, moleque! É porque tomou no mapa da Arábia, galera. Tomou no mapa da Arábia, aí a gente fica como? Nervosão, boladão. Pegamos a geminha aqui pra ficar topzera demais. Show, show de bola. Pega tudo aí. Opa, caiu na rebomba aí, galera. Caiu na rebomba aí. É, rapaziada, segundo link na descrição, galerinha. É o Kawaii. Tá, o evento de Páscoa tá dando muito dinheiro, galera. Muito dinheiro mesmo. Primeiro link na descrição. Segundo link na descrição. Corre lá, rapaziada. E baixa o Kawaii, coloca o meu código. Através daquele link. Faz a inscrição de vocês com o Facebook e com o Gmail. Vocês vão ganhar dinheiro, galera. Vão ganhar dinheiro. É isso mesmo, tá? Vamos lá, não perde as oportunidades. Caraca, rapaziada. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse novo passe de batalha aí que tá chegando, galera. Desse novo passe de batalha aí que tá chegando. Porque a parada aqui vai ser insano. Quebrei tudo, galera. Quebrei tudo. Porque aqui é o quê? Onde é cruel, galera. Onde é cruel. Beleza. Já queima, queima a estrutura. Olha lá, olha lá, olha lá. Já era, rapaz. Vambora, mostrengo. É, rapaziada. Pegamos aqui, ó. Boa. Eu gosto que o mundo fica distante, né, galera? Porque fica pequenininho aí. Dá pra gente ver bonito aqui as paradas aqui, ó. Tá maneiro. Febrinha de ouro pra ficar gostosinho. Gostosinho. Olha isso. Geminha pra gente, tá, galera? O maneiro do Word aqui, galera. Que ele vai mostrando quantas gemas você vai pegando. Caraca. Essa explosão não tinha, rapaziada. Não tinha essa explosão de... Não passa ali? Caraca, passei. Não tinha essa explosão de tipo assim, aquele zoom. Não aparecia o zoom. Caraca, achei agora top demais, cara. Lindo, lindo, lindo demais. Tá, galera? Lindo demais aqui. Vamos pegando tudo que tem direito aqui, rapaziada. É loucura, moleque. É loucura. O bichão tá carne de pescoço, rapaziada. O bichão tá carne de pescoço. Vai falar a explosão. Tá louco. Respeita, parceiro. Respeita. Respeita que ele não respeita ninguém. Ele é crueldade. Vamos pegar esse tubarão branco aqui, rapaziada. Vamos ver se eles já estão tudo aqui. Eu sei que eu já peguei uma. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo meu. Tudo meu. Quer enfrentar aqui o Godzilla. E mexe a Shark Gira aqui e se lasca, tá, rapaziada? Esse Godzilla aqui de ferro, de aço. Uh, garoto. Vambora, tubinha. Vambora. Boa aí, ó, galera. Boa aí, ó. Passa pra cá. Não queria passar por baixo ali, ó. Beleza. Tá vendo aí o zoom, galera? Tá vendo aí o zoom. Ó, peguei aqui. Já deitei aqui os cabelos neles. Vambora. Pega todo mundo aí. Tuba, pega todo mundo aí, ó. Ah, não. Tubarão branco lá no finalzão. A gente não tem medo de bomba atômica, bomba gigante não, tá, rapaziada? A gente pega todo mundo que vem na nossa frente aí, ó. Sapeca, iaia, moleque. Barquinho. Barquinho, barquinho. Boa. Pega aí as águas-vivasinhas aí, ó. Boa. Agora sim. Agora é o estrago. Agora é o estrago, moleque. Rapaziada, não vejo a hora de sair esse... Eu quero ver quanto que vai tá, né, galera? Esse passe de batalha novo aí. Quero ver quanto que vai tá, beleza? Parece que saiu no Evolution também. Vou tá fazendo num vídeo, tá? Vou tá fazendo no próximo vídeo aí. Boa. Vambora, tuba. Vambora. Ih, geminha, 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 geminha. Nossa, moleque. Passa pra cá, tuba. Passa pra cá. Quebra logo. Quebra logo. Isso, isso aí. Eu parei aqui, galera. Dei uma coceira aqui no pescoço, rapaz. Tá louco, moleque. Tá louco. Já sai quebrando tudo. Suba, já sai quebrando tudo aí, ó. Febrinha de ouro pra ficar como? Gostosinho. Isso aí, ó. Olha lá como tá distante o bagulho. Olha lá. Ih, é pra descer, tu. É pra descer, tu. Vai tá seguindo por quê? Tubarão branco aqui, ó. Boa. Pega aí, ó. Isso. Passa pra cá, passa pra cá. Vou morrer, galera. Aqui eu morro. Aqui eu morro. Não tem jeito. Vambora, Trevinho. Vambora, Trevinho. Isso, moleque. Isso aqui. Esse rebaia cor aqui dá muita vida. E o Trevinho tá como? Insano. Uh, rapaz. Olha como o Trevo tá... Moleque. Tá ensinado esse monstrinho, galera. Esse monstrinho tá ensinado. Febrinha de ouro aí, ó. Boa. Já ativa o poderzinho aí pra gente ficar como? Suavezinho. Vambora aqui, ó. Só seguir a correnteza, né, galera. Só seguir a correnteza aqui, ó. Tá maneiro. Não vou entrar aquelas paradinhas ali, ó. Caraca, vamos entrar aqui, galera. Vamos entrar aqui. Não tem mais nada. Já descei. Cara, ele fica pequenininho, cara. Isso que é louco, mano. Isso que é louco. Ó, 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 ó. Ai, eu pensei que ali tinha gema. Mas tá maneiro. Vambora. Vambora, Trevo. Vambora, Trevo. Pega geral. Ih, boa, Trevo. Caraca, o Trevo tá jogando demais, ó. O Trevo hoje tá representando, mano. Tá representando. Peguei todo mundo aqui. Peguei os Baiacu todinho aqui. Os Baiacu da vida é legal, né, galera. Os Baiacu da vida é legal. Aí a gente ativa o poderzinho aí pra ficar como? Nervozão, cruelzão, mal. Menino mal. Isso. Febrinha de Ura aí, ó. Vambora, rapaziada. Vambora. Pega tudo aí, galera. Eita ferro, moleque. Eita ferro. Vamos entrar nesse mapa aqui, galera. Vamos entrar nesse barraco aqui. Esse barraco com piscina aqui, ó, rapaziada. Ó, ó. Olha isso. Olha que lindo. Pegamos todo mundo. Já era. Limpamos? Limpamos geral. Limpamos geral. Ih, hi, hi, hi. Não dá, né? Não dá, não dá. Eles tentam derrubar a gente aqui, ó. Tentam o complozinho deles aí contra a gente, mas não dá, né? A gente pega tudo, velho. Vaz geral. Porque ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ativa o poderzão aí, ó. Boa. Passa pra cá. Vamos subir aqui, ó, velho. Vamos subir aqui. Isso aí, moleque. Isso aí, moleque. Isso aí. Beleza. Show. Show de bola. Ih, olha lá, cara. Como fica distante o bagulho. Cara, muito sensacional. Muito sensacional mesmo. Peguei geral ali, mano. Deserviu isso? Geral trabalhando ali, geral tentando matar o Tuba. Tapequei todo mundo ali, ó. Boa, boa, Tuba, boa. Pega essas águas-vivas gigantes aqui, ó. Dá maneiro trevinho aqui. Tá com a mão pra sair por cima da plataforma? Caraca, ela dorme. Não tinha reparado lá atrás? É um estádio de futebol, galera? É um estádio de futebol lá? Olha lá, rapaz. Tá louco, moleque. Beleza. Pegamos tudo aí, ó. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Ó, galera, 14 gemas. Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui. 14 geminhas, galera. 14 geminhas, 25, 24k de ouro aí. Show de bola. Então, espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui. E aí, galera. Você que tá querendo dinheiro fácil, rápido na internet. Chegou no vídeo certo. Rapaziada, tá vendo o meu saldo aí em cima? Mais de 1.900 reais. É, consegui tudo em uma semana assistindo o vídeo, indicando amigos, tá? Sem contar o saque que eu fiz. Então, pra você conseguir também, vou tá deixando o primeiro link na descrição. Você vai baixar através desse link, esse app aqui. Você vai se logar nele. Vai colocar a sua conta do Gmail ou do Facebook. E vai entrar com o meu código que vai ficar aí na descrição aí. Que é o KAWAI 957771453. Isso mesmo. Tá escrito aí, galera. Vai tá na descrição. Entra através do link que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E vocês já vão chegar ganhando dinheiro e vão poder tá assistindo o vídeo e convidando amigos. Cada amigo que você convidar, você vai ganhar até 12 reais. Dá até 12 reais. Isso mesmo. Se você quiser mais informações sobre app e como ganhar dinheiro na internet, acesse aí também. Vai tá o link na descrição do meu canal. Se inscreve lá, tá? Vamos ficar ricos.